Ganhar presente sempre é bom, né? Ainda mais quando você não sabe o que tem dentro. E olha só, temos uma caixa relativamente pesada aqui da editora Panini e eu vou descobrir o que eles enviaram nesse vídeo unboxing junto com vocês. Então vamos conferir? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Hakezaço. E caso esteja rolando alguma promoção, algum cupom especial de quadrinho, eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa caixinha tá pesada, então vamos ver que eu tô muito curioso. Essa caixa aqui me chegou, pra mim, quando foi? Foi ontem que chegou. Aí eu fiquei aqui guardando, guardando, pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Então eu tô muito ansioso, vamos ver se veio material bom ou não. Bora conferir? Bom, vamos abrir então aqui. Já dei uma adiantada. Vamos ver o que que a editora Panini mandou aqui pro canal. Vamos lá. O que que será que é? Omnibus eu acho que não é, viu? Porque a caixa não é grande o suficiente pra caber um Omnibus. Deixa eu ver aqui. Eita, nós já tem coisa boa. Opa! Gostei já do que vi. Deixa eu colocar de lado. Aí eu vou pôr a caixa aqui, pra não estragar a surpresa aí pra vocês. Então vamos ver. Eba! Porra! Esse sim, caramba! O que tava na minha lista veio. Vamos lá, vamos por aqui. Nós temos o A Ordem do Mundo. Arkham City. Vamos abrir. Vamos ver, vamos ver o que veio. Da hora, hein? Abrir aqui. Material em capa dura. A loucura está solta. O ataque do Coringa ao Zilarkham deixou a instituição clássica de Gotham em ruínas. Tem 176 páginas. Temos roteiro de Dunwaters e arte de Danny e cores de Dave Stewart. Tem um papelzinho aqui, não tem. Vamos ver um pouquinho da arte, né? Desse quadrinho. Material em capa dura. Papel coché. Olha só. Sanguinho envolvido. Será que é bom esse material? Que a gente vai saber. Vídeo mais pra frente. Da hora, né? Tá aí o primeiro que veio. Vamos pro próximo? Aqui de lado. Ó, que eu fiquei feliz e empolgado. Esse aqui estava na minha lista. Ó, que legal. Eita. Capitão América. Epic Collection. Ele veio aberto. Ah, tudo bem. Ele veio aqui, ó. Primeira luz da Aurora. Aqui a lombadinha dele. Esse aqui vai ter envio no canal, sem dúvida, né? Eu estou fazendo a coleção de todos esses Epic Collection. Então, que legal, hein? Quase ia comprando esse. Quase comprei. Esse é o volume 9, né? Na ordem. Temos aqui essa fase do Capitão América. Que pra mim vai ser inédita. Não lembro de ter lido isso. Mas o vídeo review eu mostro pra vocês detalhadamente. Se já saiu aqui no Brasil ou não. Tá aí um quadrinho do Capitão América. Show demais, né? Pegada mais antiga, né? Vocês estão curtindo esse selo, o Epic Collection? Estão curtindo demais. Eu gosto, né? Desse tipo de acabamento. Uma porrada de páginas. Encapa cartão. Não pesa muito, né? Na estante. Acho bem legal. Olha o quadrinho do Capitão América. O Epic Collection. Vou colocar aqui de lado. Vamos pro próximo. O que que é esse daqui? Olha só. Mulher Gato. Cidade Solitária. Cliff Chang. Vamos abrir. Vamos abrir ele aqui. Material em capa dura. O plastiquinho tá reforçado nesse. Vamos lá. É do selo Black Label. Então tem uma pegada mais adulta, né? Mais um título. Por enquanto vieram dois DC e um Marvel. Por enquanto DC ganhando aqui, ó. Então vamos abrir. Vamos ver. Plastiquinho. Tem um plastiquinho aqui também, ó. A parte de trás. Tem também. A lombadinha com o título. Vamos lá. Vamos ver se tá legal a arte. Cliff Chang. Roteiro e arte. Então nesse quadrinho nós temos o protagonismo da Mulher Gato. Não tem muito balão, pelo que a gente tá vendo aqui. Uma arte um pouco mais limpa, né? Vamos ver. Vamos ver se é bom. Quem já leu esse material aqui? Ó. Pega a Mulher Gato Antigona também. Batman 66. Certo. Vamos pro próximo. Temos aqui... Ah, um que já veio aberto aqui também, ó. Lanterna Verde. Tropa dos Lanternas Verdes. Guerra Alpha. Mas aqui, se eu não me engano, é a continuação, né? Daqueles encadernados. Que eu tenho um monte pra ler. Aliás. Aqui compila as fases 1 a 12. 272 páginas. Dessa fase de 2011. Preciso colocar em ordem também. Em ordem na leitura. Tô devendo demais. É ruim, né? Quando você fica acumulado com certos quadrinhos. Fica muito tempo aí acumulado. Aí vai passando. Você fala, ah, esse ano eu vou ler. Só que vai chegando um monte, um monte, um monte. Aí vai, a pilha vai aumentando. Mas esse ano, confesso pra vocês que eu dei uma corrida, viu? Na minha pilha antiga, né? Das antigas falando. E como o ano já tá acabando, a gente tem a próxima aí Black Friday chegando com promoção. Depois a gente tem a CCXP. Depois eu vou ter que fazer o quadro de melhores leituras do ano. Então esses eventos aí acabam atrapalhando um pouco a leitura desses quadrinhos mais antigos. Mas ano que vem, o planejamento continua. De ler esses mais novos. Dá um destaque, o review aqui no canal. Aí dá uma mesclada com esses antigos, né? Porque esses antigos que eu leio, eu acabo não fazendo review. Porque fica muito fora, né? Da ordem aí de lançamento. Mas caso vocês queiram, até interessante que eu volte com o quadro. Não sei se vocês lembram. Aqui tinha um quadro que eu fazia review dos materiais que foram lançados bem mais antigamente. Seria legal. Eu não lembro o nome do quadro. Pra você ver tanto tempo que eu não faço. Mas interessante. Mais um DC Deluxe do Lantarna Verde. O que mais que temos aqui? Ah, esse aqui eu já tenho. Esse aqui eu já tenho, ó. Coringa quebra-cabeça. Até já fiz review dele. Não curti muito. Esse daqui. Capa bem bonita, né? Não vou nem abrir, porque eu já fiz review. Eu fiz review, acho que foi no Shorts ou no Reels. Não lembro. Mas fiz um vídeo curtinho aí. Aí dei meu parecer sobre essa edição. Como eu já mostrei ela, já fiz um box dela aqui. Em vídeo normal do canal. E review, então não há necessidade de eu abrir. Deixar aqui de lado. E veio... Opa, veio um grandão aqui também, hein? Olha só. Grand Design. Hook. Ixi, ó. Esse eu não tinha. Bonitão, hein? Grand Design. Team Rug. Especial de colecionador Marvel. O Grand Design eu tenho aqui dos X-Men, né? Que aliás já mostrei no canal. Só me faltou ler o volume 3. Pra fechar. E agora tenho aqui o do Hook. Vamos ver como ficou esse material. Olha essa guarda aqui. Que coisa linda essa guarda, hein, galera? Bonito demais, né? Tá louco. Mesmo esquema, né? Aquele material, aquele papel. Que deixa, então, uns meio envelhecidos. Se seguir os moldes de Grand Design, eu não me lembro desse Hook. Mas aqui talvez seja um resumão de diversas fases dos personagens, eu acho. Mas depois eu vou ler e falo pra vocês certinho. Ele tem um formato bem maior do que um formato americano. Já vou colocar de lado aqui pra vocês verem em relação ao tamanho. Olha aí, que clássico. Aqui eu vou ver ele aparecendo, né? Olha um americano aqui do lado, pra vocês verem. Olha o bicho aqui, o tamanho do bicho. Tá louco. Então tá aí, galera. Temos aqui os quadrinhos recebidos pela editora Panini. Em breve vocês vão ver review deles aqui no canal. Provavelmente eu devo começar a leitura com esse daqui. Curtiram o unboxing? Eu gostei. Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo qual que é o seu grande destaque dessa caixa que eu recebi. Qual aquele material que você quer ver primeiro, review no canal ou que você quer adquirir. Não esqueça de se inscrever no canal do HQzaço. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.